Com o lançamento do episódio 2 de Wofu Kashi no Uta, muitos ficaram bastante ansiosos para o episódio 3. Bom, é por isso que hoje nesse vídeo eu vou falar sobre a data de lançamento do episódio 3 de Wofu Kashi no Uta e onde você pode estar assistindo. Antes de começar, se você for novo por aqui, já deixa o like e se inscreve aí para estar ajudando o canal. Para mim sempre estar aqui a cada dia com vocês, trazendo várias informações sobre vários animes e mangás. Bom pessoal, sem muita enrolação, o episódio 3 de Wofu Kashi no Uta terá seu lançamento no dia 21 de julho. Já o horário que o episódio será exibido vai ser às 14h30 ou às 15h da tarde, mas isso também vai depender da sua plataforma de VAnimes, porque tem umas que demoram muito tempo para o episódio ser lançado. Mas para estar ajudando vocês, vou recomendar um site e um aplicativo de VAnimes. Bom, o aplicativo será o Best Anime, o site será o Anime Fire e o Anime Ab serão os únicos melhores que o episódio 3 de Wofu Kashi no Uta chegará rápido. Mas enfim pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quando tiver mais informações sobre vários animes da temporada, já trago aqui para vocês. Bom, até mais pessoal, fui!